Ô Zé, vamos na pistaria domingo? Quantas mulheres que vai? Então vai eu, você vai no meu carro? Aqui ó, eu vou no meu carro, você vai no seu. Eu vou dirigindo, alguma mulher vai ter que ir do meu lado na frente. Então quanto é que vai caber? Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro. Cinco ou quatro mulheres vai caber dentro do meu carro. Vai na pistaria, vai lá ali. Tá rolando? Mas pode ficar sem beber, pode ficar sem fumar. Pode ficar sem beber, pode ficar sem fumar. Só tem uma coisa que não pode faltar. Só tem uma coisa que não pode faltar. O que a tropa precisa, a rapaz e necessita. De comer xereca várias vezes ao dia. De comer xereca, tá ligado? Porque a tropa precisa, a rapaz e necessita. De comer xereca várias vezes ao dia. De comer xereca várias vezes ao dia. De comer xereca várias vezes ao dia. Porque a tropa precisa, a rapaz e necessita. Vício de bandido, trocar tiro e comer xereca. Vício de bandido, trocar tiro e comer xereca. No baile de favela, no baile de favela. Toca TJ, DM, DP e as piranhas se revelam. O meu pau ele não beba, ele não fuma, ele não cheira. Posso estar em qualquer brisa que o meu pau é cabelo. Viciado numa coisa que eu não tiro da cabeça. Você sabe o que que é? É... Buceta, 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 Buceta. Buceta, 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 Buceta. Você sabe o que que é? Buceta, 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 Buceta. E aí DJ TJ, vagabundo dos bons, tem que respeitar Se eu fosse o técnico da seleção, eu convocaria esse cara aí, bô DJ TH do primeiro, camisa 10 da putaria